Aqui é o meu país Nos olhos da perdiz Na lua, na envenenada Nas trilhas, estradas Que vês que vão Ao céu, coração Aqui é o meu país De botas, cavalostórias De aras e sacis Violas, cantando clórias Vitórias, ponteios E desafios No peito do Brasil Me diz, me diz Como ser feliz Em outro lugar Me diz, me diz Como ser feliz Em outro lugar Aqui é o meu país Dos sonhos Sem capimento Aqui só um passarinho Que as pernas Estão por dentro Por isso Aprendi A cantar Voar 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 Me diz, me diz Como ser feliz Em outro lugar Me diz, me diz Me diz, me diz Como ser feliz Em outro lugar Veo Deus Em outro lugar Amém. Amém. Me diz, me diz, como ser feliz em outro lugar. Amém. Me diz, me diz, como ser feliz em outro lugar. Amém. 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 Meu país. Amém. 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 Amém.